Olá pessoal, um excelente dia a todos. Aqui quem está falando é o Elton de Souza. Hoje eu vim gravar esse vídeo com mais uma super dica para vocês aí, para quebrar um pouco o medo, um mito sobre investir em ações. Antes de mais nada, esse aqui é o meu canal, peço para que você se inscreva nele, ative o sininho, sempre que estiver colocando novos vídeos, você vai ter acesso a esses vídeos, tá ok? Então deixa aquela curtida nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para estar nos acompanhando. Bem, hoje eu quero falar como investir em ações com os bilionários da bolsa. Quando se fala em investimento de ações, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que precisa ter muito dinheiro. Ah não, tem que ter muito dinheiro para investir em ações, e eu não posso, pelo contrário, você vai investir em ações para ter muito dinheiro. E aqui está os três dos maiores do mundo de investidores, Luiz Barsi, Warren Buffett e Lirio Parisotto. São homens comuns, que praticamente saíram do zero e hoje em dia são bilionários na bolsa de valores, entre muitos outros que tem por aí. Então eu quero mostrar para vocês uma planilha, que eu fiz um estudo, hoje é dia 5 de novembro, hoje é um domingo, então eu resolvi fazer um estudo, um estudo justamente para o meu grupo no WhatsApp, que é o grupo dos meus alunos, os alunos que eu tenho, sobre a carteira de investimento que a gente tem sugerida lá no grupo. E eu gostaria de mostrar para vocês como fica o desempenho dessa carteira nos últimos seis anos, de 2012 a 2017. Lógico aqui, eu estou ocultando o nome das empresas, das ações e dos fundos imobiliários, porque é um material exclusivo lá dos meus alunos e não seria justo, eles que fazem aula comigo, eu disponibilizar o conteúdo integral para todo mundo. Mas isso aqui é para a gente quebrar esse mito, para que a gente tenha noção de que é possível investir em ações e para que você venha perder esse medo. As pessoas ficam com medo, ah, se eu comprar uma ação e ela cair. Então aqui nessa planilha, que eu fiz esse estudo, para você entender, que são 15 ações e aqui mais 5 fundos imobiliários. Você pode reparar que os que estão em vermelho, são épocas que as ações têm uma queda e é absolutamente normal. Você pode reparar que algumas têm até uma queda bastante expressiva, outras também, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que o balanceamento de uma carteira bem diversificada, ela te traz segurança, porque isso aqui não é aposta. Você vai fazer investimento em algo que você tem consciência daquilo que você está fazendo. Ou seja, empresas com bons fundamentos, boas pagadoras de investimento, que vem tendo um lucro constante, que embora o seu desempenho em determinado ano possa cair, como é muito comum ter uma queda, esqueci até de marcar essas duas aqui, que também teve uma queda. Então, embora eles venham a cair, você reparar que em 2015, praticamente todas as ações caíram, essas daqui que estão zeradas, porque nessa época ainda não tinha ações, a empresa não tinha, foi lançada mais recente, enfim. Então, você pode reparar que aqui, em 2012, teve ações que subiu 46%, outras que caíram, outras que caíram 15%, fundos imobiliários que caiu 3,74%, teve ações que subiu mais de 100%, e assim é o mundo da Bolsa de Valores. Então, o principal, quando se pensa em mercado financeiro, Bolsa de Valores para investimento, é você não tratar a sua carteira de investimento como aposta. Ah, eu escolhi 15 ações aqui, que eu acho. Não, não tem eu acho. O principal é você saber o que você está fazendo, em quais empresas você está investindo. Que embora ela possa ter uma queda brusca, o resultado final dela, no modo geral da sua carteira, ela vai te proporcionar um ganho de capital. Porque impedir, a ação ela é boa, na Bolsa de Valores ela nunca vai cair? Mentira, ela vai cair, uma determinada hora ela vai cair. Porque tem muita especulação. Mas se você sabe qual empresa que você está investindo, por exemplo, eu vou te mostrar o balanço, dessa carteira aqui, que é a carteira nossa lá do grupo, que contém 15 empresas de ações, mais 5 fundos imobiliários. Se você reparar aqui, o desempenho das ações dos fundos imobiliários, em 2012 as ações subiram 25%, e os fundos imobiliários 39%. Em 2013, as ações teve 2,39%. Fundos imobiliários, no total geral, já caiu 1,63%. Em 2014, ambos caíram, as ações caíram 6,93%. Isso aqui no caso das ações da carteira, no modo geral. E os fundos imobiliários, 5,14%, negativo. Aí você fala assim, ah, ué, tu estou perdendo dinheiro? Não. Porque você não vendeu, você só perde dinheiro se você vender as suas empresas. Caí é normal, você vê que em 2015 foram épocas de crise, que praticamente a bolsa inteira caiu. Isso é normal. Está aqui, ó, em 2015 as ações caíram 12%. Os fundos imobiliários já tiveram uma recuperação de 2,18%. Aí você pode falar assim, ah, mas se eu tivesse investido no tesouro direto, numa renda fixa, eu não teria, eu teria tido resultado positivo. Sim, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha a média dos 6 anos das ações. A média anual ficou em 12,57%. Os fundos imobiliários, 15,09%. Aqui eu pego o desempenho da carteira, né, sem os proventos, sem os dividendos. De 2012, da carteira junto, tá, como um todo, de ações e fundos imobiliários. 2012 teve uma alta aí de 31,39%. 2013, 1,28%. 2014 teve queda, 2015 teve queda, 2016, 33%. E na média geral, 13,63% ao ano, tá ok? Com o proventos, né, que são os dividendos ou os aluguéis dos fundos imobiliários, esse desempenho muda, passa de 13% para 19,57% ao ano. Então, mesmo embora algumas ações tenham tido queda e até fechado o resultado aqui em vermelho, que foi no caso dessa e dessa outra, que fechou negativo a 60% e a outra 33,69% fecharam negativo, você ainda tem um desempenho, no modo geral, positivo. Tá aqui, ó, 19,57% ao ano. Se você procurar o equilíbrio aqui do resultado, você vai ver que a sua carteira ainda ficou com rendimento positivo de 76,88%, que está aqui. Então, se você tivesse iniciado em 2012, né, com capital de 20 mil reais, você pode até falar, ah, mas eu não tenho 20 mil reais. Sim, isso aqui é só um exemplo, né, ações você vai, né, balanceando a sua carteira aos pouquinhos, você vai investindo todo mês, de acordo com as suas possibilidades. Mas vamos supor que você tivesse 20 mil reais, e em cada empresa dessa, por balanço, ficar igual, você botou mil reais em cada uma, tá ok? Então, aqui teria o seu resultado, seu louco, prejuízo, de acordo com a porcentagem dela, e o resultado total, tá ok? Então, você investiu 20 mil, na época, em 2012, hoje, você teria 15.375,20 reais de lucro, tá ok? E você teria um capital total acumulado de 35.375 reais, tá ok? Uma alta aí, na sua carteira integral, de 76,88. Isso sem contar, né, com os proventos. Aqui ao lado, está os proventos somente de 2017, que está aqui, ó. Que é essa relação de dividendos e de aluguéis que cada empresa paga, né? Aí você pode até falar assim, ó, mas vou investir numa empresa que paga 1,80? É, a empresa, ela paga um pouco menos de dividendos, porém, ela tem uma constância maior. Isso é independente. No balanço geral, sua média de proventos ficou 6,09% ao ano, né? E eu botei até uma comparação, né, sobre o capital total que você teria, né, em 2017, na atual conjuntura, né, a nossa taxa Selic, né, a rentabilidade dela líquida, descontando o imposto de renda, seria 6,37 ao ano. Só de proventos, né, que você receberia nessa carteira, né, de ações nesse ano de 2017, seria 6,9%. Ou seja, só os dividendos, só a renda que a tua carteira gerou pra você, praticamente já bateria na taxa Selic. Mas já seria praticamente o mesmo patamar. Pra você ver, o mundo de ações é isso. Isso sem você mexer no seu capital. Lembrando que proventos, né, dividendos, eles são isentos de imposto de renda, né, até o momento, né, se o governo não mudar isso. Existem também juros sobre capital próprio, que tem o desconto de IR, porém, é retido na fonte. E os aluguéis, aqui, dos fundos imobiliários, também são isentos de imposto de renda. Tá ok? Então é isso, pessoal. Não quero me alongar muito. Isso é pra você ter uma noção do que é uma carteira de investimento. E olha que aqui eu estou falando somente de renda variável. Aqui eu não coloquei renda fixa. Então eu tenho aqui uma carteira de 15 ações, com mais 5 fundos imobiliários. Uma carteira que se assemelha à minha carteira, né, e é a carteira também sugerida lá no nosso grupo do WhatsApp, né, que é o grupo dos meus alunos. Pra você ver que tem como você ter uma rentabilidade muito acima, né, da renda fixa hoje. Está na base de 0,5%, com a rentabilidade líquida aí de 6,37. Até se consegue um CDB, né, com uma porcentagem um pouco maior em algumas corretoras. Mas, enfim, vai beirar os seus 8%, né, pra uma carteira que vai te dar uma valorização de praticamente 19, quase 20% ao ano. Eu não coloco nem os 20%, vamos botar lá sem os proventos, que seja 13,63% ao ano, mais os proventos que você recebe, vai te dar essa rentabilidade. Então, é isso que você tem que buscar, é conhecimento. Tá ok, pessoal? Isso aqui foi pra ilustrar um pouco o que é o mundo dos investimentos. Se você pretende iniciar nesse mundo, mas não sabe por onde começar, nós temos um projeto aí em parceria da Academia Mente Milionária com a Carminha Brum, né, que se chama Academia Trader Milionário, né, que é o grupo dos meus alunos. Um curso onde eu ministro, onde eu faço análise dessas empresas, monta carteira e faço análise com as empresas que eles porventura querem investir. Tá ok? Esse curso tem mais de 30 videoaulas gravadas, fora o acompanhamento comigo no WhatsApp. Então, qualquer informação, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo pelo Facebook, vai estar logo acima do vídeo. Tá ok? Qualquer dúvida que eu puder tirar e acompanhar você nesse mundo dos investimentos, eu estou à disposição. Lembrando mais uma vez, a planilha aqui, ela está com os nomes ocultos das empresas, porque não é justo se uma pessoa paga para eu ter um conteúdo e eu liberar esse conteúdo de graça. Isso aqui é para ilustrar para você que é possível, tá, você ter uma carteira de investimento bem rentável e segura, ainda que ela venha a ter quedas momentâneas na bolsa. Tá ok? Então, um grande abraço, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida no vídeo, tá ok? Deus abençoe a todos e até a próxima.